É notícia em dois minutos. O Copom Comitê de Política Monetária realiza a primeira reunião do ano nesta terça e quarta-feira na sede do Banco Central. O comitê se reúne para definir a taxa de juros para os próximos 45 dias. Atualmente, a Selic está em 2% ao ano. Nesta segunda-feira, a Caixa passa a ser gestora dos recursos e do pagamento das indenizações do DPVAT, o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. As solicitações de indenização poderão ser feitas nas agências do Banco para acidentes com vítimas ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021. A mudança proporciona eficiência e transparência na gestão dos recursos e rapidez na análise e pagamento do seguro a quem realmente precisa. Em breve, será lançado o app DPVAT, que irá proporcionar ainda mais facilidade na hora de solicitar o seguro. O aplicativo permitirá o upload dos documentos e o acompanhamento da solicitação de indenização. Criado em 1974, o DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sejam motoristas, passageiros ou pedestres, brasileiros ou estrangeiros, sem apuração de culpa. As Forças Armadas não têm medido esforços para minimizar os efeitos da pandemia de Covid-19 no estado do Amazonas e, em especial, na capital Manaus. No dia 8 de janeiro, foram transportadas 168 toneladas de carga para Manaus, realizadas 314 horas de voo, entregues 36 tanques de oxigênio líquido, 1.510 cilindros de oxigênio gasoso, 40 respiradores e 12 usinas de oxigênio. Neste final de semana, por exemplo, os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica trabalharam para executar principalmente as seguintes ações. Transporte de pacientes de oxigênio, montagem de hospital de campanha e entrega de respiradores. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.